E olha o céu em valor, vê como ele está lindo, a hora que ele não ficou, ele vai cantar o caminho. E olha o céu em valor, vê como ele está lindo, a hora que ele não ficou, ele vai cantar o caminho. A porta, o dedo, o vizinho da cor, a melhor corrente do primeiro norte, a energiação, o que ele não ficou, ele vai cantar o caminho. Olha aqui, Santo Antônio, ou você faz aquele desgramado, o perigo em casa, a louca e eu, ou então eu vou arrumar uma imagem sua e botar de moio. Mas não pense você que você não pode botar água não, viu? Sabe onde vai ser? Vai ser de cabeça pra baixo e do cacimbão, tá ouvindo? É do cacimbão, Santo Antônio. Ai, benedito, você é tão bonito. Pena que já está engrampado com aquela lambisgóia da cacilda. Engrampado eu? Que nada, minhas cunhas, não saber. Eu só é livre e não tem a sombra desse mundo que predescanar. Ai, ai, eu vou morrer. Me acorda, mãe, que eu tô me rindo. Minha filha do céu, o que tá acontecendo? O que você tem, meu tesouro? Fala pra mim, mãe. Mãe, eu tô me acampando, andando no corpo, um embrulho no estômago, uma vontade de... Só pode ter sido desgramado daquele tarro de moquete da dama que te picou. E nem você que nada, Saterina. Só se o moquete da dama agora se chamou o tarro de menino de perna de caminha, com quem sua filha andava se roçando nas quebradas da virema. Mas eu aviso aí, hein? Tá na boca, homem. Pare de pensar besteira. Tu tá vendo o nosso tesouro que tá doendo? Vai chamar a fumada que a timão dela duraduzinha, homem de Deus. Ô, fumada do zé, fã, a malibasuada aí na minha filha tá pintada? Eita, que a coisa aqui tá feia. Diga logo, fumada, o que é que ela tem? O que é que ela tem? É bucho, doce e chato. E é buchichado, fumada, e sua filha até é prena. Eu não disse, mulher, que eu vou matar um tarro de menino de... Mãe, eu vou buscar uma noite. Sair, pegador, que me chegue a minha seus pés. Modéstia, pá, é doce e gostoso. E é pra quando? Posso mais caralho do casal? Eu sou lá que é nada desse pra ficar garolado. Seu caralho safado. Você pode não ser caralho. Vai deixar o teu afirmado e vai ter que casar. E vamos logo, que pá, já tá esperando. É o diabo é quem vai. Ô, Maelme, olha aqui o carro do meu timão. Eu não sei o que vai ser caralho, sai lá, roi. Estamos aqui, Mãe, doce. Vamos logo, se não a mente, pá, porque eu já tô tortinha. Tá, filha, tó. Benedito, você aceita Cassino como sua esposa? Achei, irmã. Isso. E você, Cassino, aceita Benedito como seu esposo? É claro que aceito. Então, já que é assim, eu vou declarar marido e mulher. Pronto, já que me empreendeu agora, fomos comemorar. Com a pisa na fulgor, até o dia vai lá. Vamos lá, moçada, festejar. Vamos embora, minha padrinha. Vamos embora, meu marcador. A partir de agora, Pisa já fulgor. A fulgor. Vamos aqui. Essa é a pisa na fulgor. Esquipa. Passa a pisa na fulgor. Vamos. A partir de agora, A partir de agora. Chega. Absor. Vamos. E. Esquipa. E aí. Tchau! Tchau! E aí O gol vai dar o gol! Tchau! Tchau! E isso é! A primeira vez, a primeira vez! É a sentida! O que? Tchau! E isso! Tchau! O que é esse? Júnior! Mais um dia, Júnior! Vamos, vamos, vamos! Tchau! Tchau, �! Tchau! Pai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Alessandra! Fala, fungueira, maparetas que faz churreiro Pelo que eu trigo em sua situação Fala, fungueira, maparetas que faz churreiro Pelo que eu trigo em sua situação Mais um! Tchau! Ai, Tchau! Se perderam e secundim Tchau! Tchau! O que faz? Fala! Fala, fungueira, papareta, se faz chuveiro Para a minha defesa, coração Fala, fungueira, papareta, se faz chuveiro Para a minha defesa, coração Para a minha defesa, coração Vou sair do meu corão Seia, dele, não se curir Vou me apresentar Vou me apresentar Vou me apresentar Vou me apresentar Eu vou cantar e dançar, vou pintar e contar, ninguém vai me titular, vou testar e chorar, como o maior futebol do mundo. Chegou, se tem que pensar sofrer dentro do cerdo meio, de um abraço e entrando fria, queres, com a liberação, tem muita alegria, não vai ganhar, vai o som, por adivinação, que é a dona do meu coração. Tem muita alegria, nunca vai ganhar, não vai o som, adivinação, que é a dona do meu coração. A re beginning of the world, o investigator, eu vou cantar e dançar, vou pintar e dançar, vou pintar e dançar, vou pintar e dançar, vou pintar e dançar. O Brasil, o Brasil, o Brasil 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil